Na despedida do brasileiro em campo, duas equipes com campanhas totalmente diferentes. O Atlético Goianiense, já garantido na Sul-Americana, enfrentou o rebaixado Coritiba. E não demorou para o time da casa se impor. E nesse escanteio, no começo do jogo, o capitão Gilvan subiu mais alto e concluiu. 1 a 0. O Coritiba passou a se defender mais. Tanto que o Eliton teve dificuldades para encontrar espaço e assustar. Vacilo da defesa do coxa e o Eliton Rato aparece para fazer o segundo. 2 a 0. Desatenta, a defesa do Coritiba não aprende e apronta de novo. Pela esquerda, ele, o Eliton Rato, chuta cruzado e marca o terceiro para o Atlético. 3 a 0. A bola volta a rolar com o coxa para cima, buscando diminuir. Cruzamento pela esquerda e desta vez, Ricardo Oliveira não desperdiçou e diminuiu. 3 a 1. E foi pela esquerda que o Coritiba encontrou espaço e voltou a assustar. O Atlético tentou reagir uma, duas vezes. E poderia ter feito o quarto? Poderia, se não perdesse esse gol impressionante. Não vou nem falar nada, porque nesse outro lance, Gilvan quase marca contra. Sorte que Jean estava atento. Depois disso, foi só administrar o susto até o apito final. O Atlético fecha a competição com a melhor campanha do clube até agora no Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. Superando a campanha de 2011, quando o time teve 48 pontos. Só que agora é só pensar no fim de semana, quando a equipe entra novamente em campo. Só que desta vez, pelo Campeonato Goiano.